É, passando aqui uma carninha Para os meus amigos Estão todos aqui esperando E eles gostam, né? Isso é bom para tirar os tártaros Quebrar um pouco da ansiedade Aliviar o estresse deles Inibir latido Em vez de ficar pulando em você Mordendo, latindo Bom ficar ali desgastando Quebrando um pouco da energia deles Excesso de energia Enquanto espera assar também Eles ficam bem quietinhos Está quase pronto Isso aí pessoal Vocês podem fazer isso aí para o cãozinho de vocês também Tirar um pouco dos tártaros Quebrar um pouco da ansiedade Mas façam os ossos grandes Que eles não ficam em pedacinhos Ossos que eles não conseguem quebrar, né? Tem cão que quebra, né? Mas esses daqui no caso não Eles vão só tirar o excesso da carne aqui Essa rapinha ali Depois eles já dispensam Eu pego e jogo fora os ossos daí Valeu pessoal Sucesso aí, hein? Uma dica, hein? Segue a dica aí Que vai ser legal Vocês podem comprar ossos defumados também Em agropecuária, né? Isso é muito interessante para eles daí Isso é uma maneira Você está enriquecendo o ambiente deles aí Tá bom? Valeu, sucesso a todos aí Tchau, tchau Tchau, tchau